O Ministério das Obras Públicas vai reabilitar 52 quilômetros de estradas urbanas. O Ministro das Obras Públicas, Abel Pires, disse que as vias em Dili foram danificadas pelas catástrofes registradas no ano passado. O Governo procede por isso o levantamento técnico e o processo de aprovisionamento, sendo que alguns dos projetos estão em curso. No que toca às estradas danificadas em alguns pontos de Dili, o Governante promete reabilitar provisoriamente, aguardando ainda o processo de reconstrução. De acordo com o Governante, as estradas em Becora, Emotem, Tacitolo, entre outras, estão nas prioridades do Governo. Já as estradas rurais, o Governo informou recentemente que as 39 empresas vão executar 39 projetos de construção de estradas rurais nos municípios de Balcal, Lautem, Lekissá, Boronado e Covalima. O Governo quer apostar no desenvolvimento das estradas rurais no sentido de garantir o movimento de cidadãos, estimulando ainda o desenvolvimento do setor econômico. O Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas alocou mais de 15 milhões de dólares americanos para a construção de mais de 130 quilômetros de vias nos municípios. Timóteo Guzmão, Holandino Pacheco, R.T.A.L. O Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas,